CYBERPUNK 2077 CYBERPUNK 2077 CYBERPUNK 2077 CYBERPUNK 2077 Boas perguntas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje quero-vos falar sobre Cyberpunk 2077. Não se trata da review. A review está a ser feita. Eu tenho muito poucas horas ainda de jogo, portanto, está longe de eu ter uma opinião geral sobre o jogo. Mas deveria-te falar um bocadinho sobre o estado atual, todas as polémicas que têm surgido nos últimos dias, desde o lançamento do jogo, ou mesmo desde que saíram as primeiras reviews. E há aqui muita coisa que precisa ser dita. Portanto, pessoal, esperem até ao fim do vídeo. Deixo já o aviso que este vídeo vai ser longo, porque eu tenho muita coisa para vos dizer. Falar um bocadinho sobre a CD Projekt, obviamente, convidando-vos até se quiserem ver o documentário que eu fiz aqui já há alguns anos, 2, 3 anos da história do estúdio, que tem uma história muito gira, para perceberem como é que o estúdio começou e até onde chegou. Portanto, vou tentar deixar-vos o link. Se eu não me lembrar, procurem o documentário da CD Projekt Red. É muito interessante. E queria-vos deixar também já agora, no fim do vídeo, se gostarem, deixem um like para apoiar, porque eu estou aqui, obviamente, para tentar trazer-vos mais informação possível, dar as minhas opiniões nestes blogs. E, portanto, é muito importante o vosso apoio. Comentem também, deixem a vossa opinião, é importante neste assunto, que vocês deixem também o vosso comentário. E, claro, se ainda não subscreveram o canal, vai haver muita coisa aí a caminho. A review do Cyberprank, por exemplo, é um deles que está a ser feito. Bom, vamos passar então ao que interessa. O jogo tem deixado muito a desejar, digamos assim, em termos de performance, em termos de bugs. A poémica em relação às consolas PlayStation 4 e Xbox One são das coisas mais sérias e mais graves que eu já vi nesta indústria desde sempre. E é isso que vamos nos centrar, então, um bocadinho. Este não é um vídeo, não é um rant, não é um vídeo polémico, não quero aproveitar este embalo que se tem feito muitas vezes nas redes sociais de agora mandar o estúdio abaixo. Não é isso que se trata. Trata-se de analisarmos aqui com alguma frieza o que é que se está a passar e porquê que o Cyberpunk está neste estado, ok? Deixem que vos diga que eu estou a jogar na versão PC. Eu recebi o jogo meia hora antes da meia-noite do dia 10, portanto, eu não fui um dos jornalistas ou um dos meios que recebeu o jogo antecipadamente para poder ter a review a tempo e olhando agora na minha perspectiva eu agradeço e ainda bem que eu não fui incluído, não assinei qualquer NDA para poder fazer as reviews antes. Não me tive que sujeitar às regras que me sujeito na maior parte das vezes de todos os jogos que eu recebo para ter o NDA, coisas obviamente justas, não como este caso, ok? Do Cyberpunk, pelo aquilo que a gente já sabe atualmente. Estou obviamente a falar que as versões Playstation 4 e Xbox One não foram entregues a ninguém e se vocês forem ao Metacritic está a zero porque não há ninguém a fazer reviews do jogo. A CD Projekt simplesmente escondeu, que é a palavra certa, o jogo então dos mídias, dos youtubers, dos streamers, ninguém mostrou o jogo, portanto, quem comprou o jogo comprou às cegas, mas isso não é o mais importante agora, vamos com calma tentar aqui falar. Mesmo a versão PC, malta, eu tenho um jogo que tenho um PC que comprei no ano passado com uma RTX, agora já a RTX 3000 e desde então todos os jogos para PC eu tenho feito em 4K, portanto, todos os meus vídeos, todas as minhas reviews, tudo, captura 4K, tudo, máximo, ultra, nunca tive problemas nunes. Chego aqui ao Witcher e espetei-me a comprar, obviamente o Fight Simulator, mas o Fight Simulator é outro monstro, digamos assim, a comer recursos, mas este caso do Cyberpunk não era a razão, obviamente o jogo está mal otimizado, já tive relatos de pessoas com computadores de 5 mil euros, portanto, não vale a pena, o jogo está mal otimizado. A última patch que saiu 1.4, que saiu, hoje é sábado, estou a gravar este gol, que saiu ontem, de madrugada, eu tive desde as, de madrugada, para mim, desde as 9 até às 3 da manhã para sacar, porque a patch em si era pequena, 500 e tal megas, mas além de haver muita gente, obviamente, ao mesmo tempo a sacar a patch, a patch mexia completamente na estrutura do jogo para otimizar, obviamente, os shares e as pastas e por isso demorava bastante tempo a instalar. E posso dizer que houve melhorias então de performance, de estabilidade e as minhas primeiras horas antes de começar a falar então sobre o assunto têm sido penosas no Cyberpunk, eu não tenho divertido com o jogo, tenho que admitir, não só o choque do jogo, da complexidade como eu estive com o Valhalla ao início, as primeiras horas da gente adaptar-se a um mundo aberto é sempre algo complicado, não é por aí a minha frustração foi andar a fazer experiências no menu, o jogo é altamente escalável, dá para jogarem numa batata como num topo de gama, teoricamente, porque estão lá todos os filtros, todas as afinações, as resoluções, todos os efeitos que vocês podem micro-controlar desde Low a Ultra até Psycho em algumas funcionalidades, portanto, o jogo é muito escalável, disso não tenho dúvidas, o problema é tentar agora encontrar aqui um break-even entre performance e ser bonito e neste momento, estando mal habituado às consolas nova geração, PlayStation 5, Xbox One, chegar ao meu PC que comprei de propósito como RTX e não poder beneficiar do Ray Tracing, HDR, etc, fiquei, cheguei mesmo em desespero a jogar a 1080p e não jogar a 4K, portanto, andei aqui a fazer várias experiências, a comunidade até me ajudou aqui no Discord, tivemos aqui a trocar impressões, agradeço imenso sobretudo ao PM que me ajudou até certas ligar, olha, liga isto, desliga isto e para o jogo correr melhor e consegui, obviamente, ter, depois da patch, era um país de 3 da manhã quando acabei de sacar e realmente o jogo transformou-se, inclusivamente, eu tenho um computador aqui em teste, um concepto de da Acer, que é um computador digamos, de trabalho, portanto, um computador que também tem uma RTX, tem um Intel de décima geração, instalei o jogo e mesmo assim, já que a patch tudo no máximo era escusado, isto é mesmo computador para a NASA ou pelo menos enquanto a CD Projekt não conseguir acabar a otimização. Muito bem, as primeiras minhas primeiras horas obviamente não foram divertidas, o jogo diz que eu tenho 10 horas de jogo, é bullshit, deve ter 2, 3, 4 horas, porque as primeiras horas eu estive a fazer experiências e não me diverti, sempre que entrava numa zona o framerate caía, entrava noutra, saltava para 70, 80 FPS, de repente estou a 30, enfim, andei nesta coisa, portanto, não é fixe, num jogo de PC e obviamente estou mal habituado com as novas consolas, não queria ter. O problema é que o Cyberpunk nem sequer saiu ainda para a Playstation 5, nem Series X e portanto só para o One e penso que essas vão ser as versões definitivas e será nessa altura que o jogo deveria ter saído, portanto, fica aqui já o primeiro apelo de qual é a razão de lançar um jogo incompleto e isso deixa-me triste mas vamos entender isso já de seguida e não podemos apontar baterias apenas ao estúdio em si, per si, mas a todos nós, comunidade e sobretudo, obviamente, quem está por cima da CD Projekt e é isso que eu queria falar neste vídeo. Ora bem, quem conhece a CD Projekt sabe que eles não conseguem lançar um jogo pronto, consumível, na altura. Vamos a falar da CD Projekt que é um estúdio muito grande atualmente, mas é um estúdio independente, não tem um histórico muito grande, tem uma série de Witcher, 3 jogos, tem um serviço, o GOG e tem agora o Cyberpunk. Não tem mais grandes experiências a não lançar um jogo de 5 em 5 anos, 6 anos, portanto, desde o Witcher 3 até agora este Cyberpunk teve em produção 8 anos. 500 pessoas trabalharam num jogo, é muita gente, obviamente, mas obviamente que eles têm os recursos para isso e portanto apostaram. E este jogo foi para colidir diretamente com qualquer AAA que saísse no mercado, seja um The Rockstar, um GTA, o Cyberpunk estava a ser feito para ser o melhor jogo de sempre ou pelo menos o melhor jogo mais escutado. E já vamos falar outra vez no mais escutado em termos de metacrítico, já lá vamos outra vez a esse assunto, mas deixem-me que vos diga que quem acompanha a série de Projet desde o início, eu sou um dos casos que já acompanho desde o início, daí ter na altura feito um documentário porque conhecia muito do percurso deles, desde o primeiro Witcher, o primeiro, eles tiveram um ano no primeiro Witcher, portanto, um ano só para corrigir o jogo. lançaram passado um ano uma edição especial para quem nunca tinha comprado o jogo, que eu digo que vocês, quem me segue sabe que eu tenho, embalada, está no plástico, porque obviamente que depois a patch para quem tinha o jogo original era gratuito e podia fazer a atualização do jogo. O jogo corrigiu-se, o jogo é fantástico. O Witcher 2 e o Witcher 3 foram pelo mesmo caminho, portanto, o 2 houve uma Definitive Edition, o jogo que saiu primeiro para Xbox e PC, ou primeiro para Xbox e depois para PC, agora já não me recordo, seja como for, o jogo levou meses a ser corrigido, a ser uma edição que também não foi brilhante, muita gente apontou muitos erros ao Witcher 2. O Witcher 3 foi a mesma coisa, um jogo com todo o seu potencial, com todo o hype já que havia, já a CD Projekt numa outra posição, mas o jogo demorou muito tempo a ser aquele, um dos melhores jogos para mim da geração anterior ou dos últimos anos ou mesmo um dos melhores jogos de sempre para mim o Witcher 3. Para vocês verem o nível em que está a CD Projekt agora com o lançamento do Cyberpunk. Obviamente que isso fez com que se criasse muito hype. Muita gente que jogou o Witcher 3, que gostou, obviamente foi alimentado durante estes últimos anos com o hype todo de Cyberpunk e o Cyberpunk chegou a um ponto, eu acho que não me lembro, por muitos jogos que tenham saído deste ano e nos últimos anos, um Last of Us 2 ou qualquer outro jogo destes grandes, não me lembro de ver um hype tão grande como o Cyberpunk, para vocês verem e portanto isso daí obviamente que trouxe todo o proveito ao estúdio. Houve aqui uma confiança completamente dos fãs que depositaram por causa das pré-orders. Eles, antes do lançamento do jogo, tinham vendido de 8 milhões de cópias do jogo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui notas registadas, houve um investimento, digamos, tomem lá o nosso dinheiro e nós confiamos em vocês e é legítimo que as pessoas façam, eu não sou a favor, vocês sabem, não sou a favor de early access, o Hades, eu tive o jogo muitos meses antes e o jogo que saiu antes da versão final é um dos grandes jogos do ano e eu só joguei quando saiu a versão 1.0. Portanto, eu não apoio, prefiro apoiar a indústria de outra forma do que dar dinheiro avançado a jogos incompletos ou sequer jogar jogos que não são completos. Então, o Cyberpunk vendeu 8 milhões de cópias só na pré-order, portanto, eles lançaram isso no Twitter deles e obviamente que foi um êxito, portanto, um jogo antes de ter lançado que vende 8 milhões, obviamente, faturaram, para vocês terem uma ideia, 50 milhões só no Steam, portanto, antes do lançamento, 50 milhões, partiu logo a barreira dos royalties, portanto, o Steam leva a 30%, mas se o jogo chegar aos 50 milhões fica só 20%, portanto, eles ganharam 80% só do royalties, só no Steam, porque depois eles ainda têm o GOG, obviamente, e outras, e as consolas. Só para terem uma ideia, no dia de lançamento o Steam teve um pico de mais de 1 milhão de jogadores em simultâneo, são números que só põem Conta Strike e põem Dota 2, que são jogos multiplayer, nunca um jogo single player obteve, portanto, esse número de acessos em simultâneo, arrebentou com o Steam, houve muita gente que não conseguia sacar o Steam e mesmo no dia seguinte, enfim, grande confusão, já não vi uma cena destas desde os tempos de um jogo, por exemplo, da Blizzard, uma expansão do World of Warcraft à meia-noite e ninguém conseguia entrar nos servidores. Neste caso, arrebentaram com uma loja completa que foi o Steam, só para terem uma ideia da força deste jogo. O que não é admissível é a forma como CD Projekt entrou num mercado que é, pelo que eu sei, e eu não fui, obviamente, não fiz parte desse grupo de jornalistas ou de youtubers ou de criadores de conteúdos, streamers que receberam o jogo antes. Eu só recebi o jogo mesmo no dia, como eu já disse, por muito pena minha, porque eu queria dar o meu contributo, obviamente, no dia dos embargos e, se calhar, olhando para trás, obviamente, ainda bem que não o fiz porque havia restrições ao ponto de eu não poder capturar o vídeo para a minha vídeo review e isso é inadmissível, eu não faço. As minhas vídeo reviews são feitas com meus vídeos, todos eles. se fosse uma reportagem, uma preview, um acesso muito antecipado em que só fosse, o que interessava era eu falar sobre o jogo, sobre os features e não uma crítica em si, tudo bem, b-rolls, já fiz isso no passado, uma review, não, portanto, ilustrar bugs e problemas no jogo, com vídeos todos bonitos de b-roll que são fornecidos pela empresa ou por trailers, tudo muito bonito, quer dizer, não bate a bota que perdigota, portanto, não faz sentido algum e isso obviamente sentiu-se nas reviews de muitos de vídeos. O que não faz sentido é, no caso, em Portugal, há muitos países, a Nangu Bandai é quem distribuiu o jogo, não enviou, portanto, para nenhum meio versões de Playstation ou Xbox de acesso antecipado. Aliás, como eu já disse, se forem ao Metacritic não existem reviews, eles simplesmente omitiram essas versões e a razão disso é obviamente que as versões estão completamente broken, são jogos que não têm nada a ver, problemas que o pessoal tem reportado desde texturas que não carregam, demoram 20 segundos ou 30 segundos a carregar, mundo vazio, nada a ver com os trailers, portanto, há uma série de memes que têm surgido até com os GTA 3 muito engraçados, portanto, vocês procurem que vão ver. E o que se passa é que eles simplesmente bloquearam o acesso aos grandes, GameSpot e GN, enfim, grandes streamers, ninguém fez conteúdos das versões de consolas. Quem comprou o jogo e posso-vos dizer que destes 8 milhões 60%, eu julgo que sejam 60%, não me lembro se registrei aqui, mas 60% era PC, portanto, ainda há uma grande fatia de 40% das vendas das pré-orders que terem sido feitas nas consolas. Não é muito normal, um jogo de multipletaforma PC vende mais, mas tendo em conta um histórico da CD Projekt, muito ligada também ao PC, é capaz de ter sido por aí, e ainda bem que pelo menos a maior parte do PC está com a melhor versão, o jogo claramente é um jogo de nova geração e a CD Projekt não admitiu isso desde o início que era, malta, isto é um jogo next-gen, é um jogo para puxar pelas máquinas, para puxar pelos PCs, porque vocês precisam ter máquinas da NASA para correrem isto tudo no máximo, era legítimo a comunicação. É um jogo virado para as consolas de nova geração, mas ainda há poucas no mercado, só vamos lançar para o ano. Ok, era legítimo. Se quiserem uma versão Legacy estar aqui, não prometemos que o jogo corra com a mesma performance, que seja tão bonito como prometido, porque o jogo simplesmente é muito ambicioso e o hardware das consolas anteriores não corre este jogo. É legítimo. Se tivessem uma comunicação só comprava quem queria depois e isso não foi feito, obviamente é a ganância, digamos assim, de querer vender o jogo para todas as plataformas, não perder as vendas da Playstation 4 e da Xbox das consolas instaladas, obviamente com o jogo em 8 anos, 500 pessoas de trabalhar durante estes anos, o orçamento do jogo foi muito elevado, obviamente os custos e eles precisavam de amortizar isso e foi o que aconteceu. Portanto, estamos a falar de um jogo que era para ser em Abril, tem vindo a ser constantemente adiado e mesmo quando o jogo foi para Gold, penso que em Novembro ainda houve mais um adiamento. Portanto, imaginem aqueles meses todos entre o lançamento do jogo e o jogo ter ido para a fábrica, os CDs, houve muitos meses, portanto, a patch 1 do dia de lançamento que não foi tida em conta nas grandes reviews que foram feitas antes do lançamento porque eles não tiveram acesso a patch, portanto, foram todas as reviews feitas na premissa de que o jogo é bom e eu admito que é, já joguei, o jogo é muito bom, mas naquela sempre do, pá, isto é um work in progress, é como se estivesse a analisar um early access, ou seja, achou que tem potencial mas não está completo, falta-lhe aqui uma série de coisas e mesmo assim eu vou dar uma nota a um early access. Se tivesse sido anunciado que o jogo era um early access era mais honesto ainda, portanto, dizer, malta, está aqui o cyberpunk, não está pronto, querem comprar já a versão early access, quem não quiser, pôr ano. E depois os fãs decidiam se queriam apoiar ou não, que é o que acontece na indústria em muitos casos, ok? Estamos aqui num círculo vicioso mas não foi o que foi comunicado, não foi o que foi feito, foi lançado assim o jogo. E atenção que eu estou com este tom mais agressivo não é essa agressividade simplesmente estou a fazer marcar o meu ponto daquilo que deveria ter sido e não foi feito por muito que eu gosto obviamente do estúdio e por muito que eu respeito o estúdio. Mas há muitas coisas mais ainda a dizer. Não é admissível estes problemas de os jogadores comprarem o jogo blind, completamente às cegas não havendo um conteúdo que dissesse ou alguém que dissesse malta, atenção que essas versões das consolas não estão próprias para consumo. E depois obviamente que depois a bomba explode as pessoas que recompraram começaram a partilhar obviamente os conteúdos. Houve pessoas inclusivamente que tiveram acesso ao jogo antecipadamente porque as lojas se enganaram e entregaram os jogantes até essas pessoas que não tinham assinado nenhum NDA que não podiam dizer como os meios foram perseguidas entre aspas com DMCs portanto se pusessem algum conteúdo de vídeo no YouTube ou assim eram logo que iam em cima dos seus canais obviamente com ameaças com strikes e essas coisas todas que os estúdios podem fazer obviamente. Enfim estou cansado malta mas vamos continuar então quem fez o investimento da Playstation 4 e Xbox não está tudo perdido obviamente o estúdio e mesmo para PC o estúdio vai continuar a trabalhar nos próximos meses lembrem-se o primeiro Witcher demorou um ano a ser corrigido mas entregam é pá compraram um jogo e investiram agora não joguem ok? se calhar é isso que eu vou dizer na review não joguem já até porque o jogo vai ter Smart Delivery na versão Xbox e o equivalente na Playstation vocês se comprarem agora ao jogo vão fazer a atualização Next Gen se comprarem obviamente as consolas novas ou se tiverem e agora mesmo que tenham as consolas novas não tem outra hipótese de jogar o jogo obviamente que na Playstation 5 o jogo tem melhor desempenho tive aqui uma troca com pessoas que testemunharam isso portanto performance melhores na Playstation 5 e na Series X o que é obviamente normal faz todo o sentido que as consolas se comportem melhor mas tem um investimento para o futuro e obviamente o jogo vai ser corrigido portanto isto é um statement que eu também quero dizer e essa a confiança que eu dou à CD Projekt falta falharam na forma como comunicaram mas pelo menos podemos confiar que eles vão continuar a trabalhar e eu na minha opinião sinceramente apesar de eu não apoiar diretamente estes 50 milhões ou estas vendas vão dar garantias ao estúdio que ok passamos este primeiro escrutínio temos o dinheiro do nosso lado significa que podemos continuar a trabalhar no jogo e corrigi-lo com mais tranquilidade sem aquela pressão de o jogo tem que sair antes do Natal porque senão não vende não sei o que o jogo vai continuar a vender e este é um jogo que vai vender ainda muitos milhões considerando o histórico da CD Projekt ok e estamos a falar de que este jogo está ao nível de muitos jogos que saíram broken lançamento e não deixaram ter sucesso estou-me a lembrar do Fallout 76 que é um jogo que eu odeio pessoalmente mas que acho que o jogo já está bastante melhor que aquilo que saiu no início porque o estúdio não desistiu do jogo e continua a adicionar continuo de corrigir coisas e acho que já se fala melhor do jogo ao que se falava antes um Skyrim a mesma coisa foi um jogo que saiu altamente bugado estamos a falar de jogos open world jogos de mundo aberto normalmente são complicadíssimos os Assassin's Creed o Valhalla há quem diga que o Valhalla neste momento tem mais bugs que o Cyberpunk portanto é uma questão de sorte é uma questão no PC de configurações e o jogo tem bugs obviamente se o jogo deixa de ser divertido não o Valhalla é estupidamente bom vocês podem ver a review eu ainda eu quero acabar o Cyberpunk e quero regressar ao Valhalla para o acabar por exemplo portanto não é a questão estamos a falar de sei lá o Marvel's Avengers também saiu todo bugado que era um jogo com grande potencial mas aí eu acho que não tem grande salvação o jogo se olharmos para a BioWare o Mass Effect Andromeda esse caso ainda foi pior o jogo saiu todo broken e nem sequer houve alguém que dissesse é pá bora corrigir por uma questão de respeito aos fãs o jogo saiu com personagens com cara toda defeituosa com montes de problemas vocês também podem assistir à review no canal e não é por causa disso que os fãs não continuam excitados com o anúncio recente do novo do novo Mass Effect a ser feito e também obviamente que a trilogia remastered o Andromeda está engavetado ninguém quer saber dele pelos vistos enfim e só para dar o exemplo que não é agora a CD Projekt que é a Mada Fita neste caso a CD Projekt pisou o risco e eu acho que isso não foi feito por nenhum grande Mac Division no Ubisoft ou Electronic Arts que é terem omitido versões incompletas e enganado literalmente os jogadores e isso é que é um risco que eu espero que a comunidade esteja que a CD Projekt esteja preparada para encarar a comunidade eu acho que ainda há aqui uma áurea muito grande do Witcher 3 acho que lhes dá esse shield falando aqui nas magias nos sinais do Geralt estamos a dar o desconto estamos e eu incluo-me obviamente na comunidade de fãs e é isso que tenho que ter em conta eu acho que eles estão opá nós temos aqui um crédito um escudo muito grande um sinal muito grande do Geralt que nos vai dar esta proteção vamos meter o pé na poça sabemos que vamos meter o pé na poça porque eles planearam isto de maneira que que as vendas fossem garantidas neste período mas mesmo assim avançaram ok vamos acelerar que ainda há muita coisa para dizer sobre este caso ok acredito que cada nova patch do jogo venha dar obviamente um melhor aspecto ao jogo venha melhorar a performance porque aquilo que eu já joguei está cá tudo o ambiente a história o voice acting está brutal todo aquele ambiente futurista aquele ambiente Blade Runner aquele ambiente de cyberpunk está cá todo portanto a matéria-prima está lá portanto malta não se assustem que o cyberpunk o jogo quando estiver corrigido obviamente que vai ser e já é um grande jogão e não fico chocado com a média dos 90 ou dos 91 no Metacritic porque apesar de eu ainda não ter suficientemente dados para para fazer análise consigo compreender porque é que se deram notas grandes apesar de não ter lido nenhuma review mas também vos digo uma coisa já comentei isto em privado que é as desculpas que se está a dar ao cyberpunk é pá o jogo está tudo bugado está tudo cheio de problemas mas o jogo é bom 90 e depois se for outro jogo qualquer que as mesmas circunstâncias já não se perdoem os bugs e que se desconte logo em vez de ser um 90 seja um 70 que é um jogo bom mas está todo minado portanto às vezes há esta balança e infelizmente todos nós críticos estamos sujeitos obviamente a esse escrutínio e a essa balança mas acontece ok? estamos aqui a falar de precedentes perigosos criados pela CD Projekt enfim bom depois do Witcher 3 e agora vamos mudar aqui um bocadinho o rumo vamos falar sobre a CD Projekt a CD Projekt atual não é a mesma do Witcher 3 o lançamento do Witcher 3 eles ganharam muito dinheiro mas também chamaram a atenção de muitos tubarões eu acredito que a CD Projekt se tivesse metido a jeito para ser adquirida por uma Take-Two uma Ubisoft uma Activision uma Electronic Arts uma Microsoft e acho que a forma como eles se blindaram disso o que é que eles fizeram? fizeram algo que não deveriam ter feito que é um erro para um estúdio independente e do tamanho que a CD Projekt ainda era quando lançaram o Witcher 3 foi lançarem-se na bolsa lançaram-se na bolsa de valores de Varzóvia na Polónia que é o pior erro pode haver que é deixar de ser independente e ser uma empresa pública qualquer pessoa compra ações é dona da empresa e o que é que acontece às empresas com acionistas querem resultados imediatos querem resultados curto médio prazo nunca a longo prazo e portanto todos estes adiamentos do Cyberpunk faz com que a bolsa mexa e vocês vejam vejam o ridículo vocês para terem uma noção no início do ano 2020 a CD Projekt chegou a ser valorizada acima da Ubisoft considerando a Ubisoft que anda nisto há muitos anos não quer dizer que a CD Projekt não ande já tem para aí 20 anos mas a Ubisoft anda há 30 ou mais tem incontáveis IPs próprios e a CD Projekt tem Witcher 3 tem agora o Cyberpunk e são dois IPs que nem sequer são deles portanto o Cyberpunk é do Mike Pondsmith que é um jogo de um roleplay de papel e caneta e o Witcher obviamente como todos sabem é também uma licença dos livros do Saprovski do André Saprovski portanto nem sequer tem um IP próprio deles portanto eles têm que dar sempre a alguém tudo aquilo que ganharem têm que pagar royalties obviamente daquilo que ganham portanto como é que uma empresa destas ainda consegue ser valorizada acima de uma Ubisoft portanto é daqueles mistérios que enfim bom quando tu dizes aos assinistas que um Cyberpunk não está pronto precisa de ser adiado mais 6 meses eles fizeram isso desde Abril andaram a esticar a corda e os assinistas fazem epá isso quanto é que dá de prejuízo o que é que nos vai trazer de retorno com esse adiamento o que é que isso nos vai eles querem lá saber se o jogo é bom se os fãs vão gostar da atitude ou não do adiamento conseguiram obviamente epá para a janela do Natal a gente consegue ter o jogo e foram adiando assim epá chegou ao limite da corda partiu dia 10 de Dezembro o jogo teve que sair obviamente precisava de mais meses eles sabem disso eles sabem que o jogo precisava de mais meses para ser para ser trabalhado obviamente aquilo para vocês terem uma ideia da agressividade da bolsa é que para vocês terem uma ideia as ações da CDPred com o hype todo criado foram subindo ao longo do ano e atingiu digamos um pico máximo no início de Dezembro o jogo sai a 10 no início portanto jogo a uma semana de sair obviamente investimentos e a bolsa aquilo mexeu sobe tudo o que é que aconteceu não foi no dia de lançamento foi no dia 7 ou 8 de Dezembro as ações começam a cair mas começam a cair o jogo ainda nem saiu é anunciado que as pre-orders foram de 8 milhões e as ações baixam bem aqui é que está o grande mistério o problema foi as reviews as reviews quando saíram com médias do Metacritic 90 ou 91% desanimaram completamente os acionistas e é ridículo pensarmos nesta forma como é que é possível um jogo acima de 90 ter afugentado pois bem eles tinham objetivos claros que era o jogo ser o jogo mais arranca no Metacritic portanto ter a melhor nota a melhor média de sempre era um dos objetivos ao quanto muito superiorizar-se ao Witcher 3 que tem uma média de 93 91 é baixo e as ações caíram portanto para vocês verem este mercado bolsista o que ridículo é e aquilo que afeta uma empresa tudo isso mexe lá dentro como é que os patrões da empresa ou o estúdio Badowski que é o líder da CD Projekt vai dizer a sua equipe tem que trabalhar o jogo tem que sair que os acionistas querem pôr isto na rua é muito complicado de gerir isso e daí eu não colocar as culpas todas nos headers da CD Projekt mas sim nos acionistas que estão ainda por cima que têm dinheiro lá investido e que querem recuperá-lo e isso também temos este absurdo não é? portanto isso foi as médias não foi as críticas do lançamento do jogo com o lançamento do jogo e com as críticas dos bugs é que as ações deveriam ter caído não foi aconteceu antes com as reviews das médias não atingirem aquilo que eles queriam portanto vocês verem esta comparação e os bónus do pessoal que trabalham no jogo estavam baseados no Metacritic eles não atingissem esses objetivos não recebiam os bónus pá pessoas que trabalharam em desafio nisto horas por semana em crunch para acabar o jogo deve ser uma frustração pelo menos o Adam Badowski lá caiu obviamente e dizer não mandou um mail interno a Bloomberg que teve acesso a esse mail em que dizia independentemente das notas vocês vão receber os vossos bónus todos tudo o que tem direito e não se fala mais nisso porque subestimámos ele admite aí nas palavras dele que subestimou o tempo e a complexidade necessária para criar este jogo com toda esta ambição e eles entregaram mal ou bem entregaram e fizeram o trabalho deles e portanto estar aqui a criticar estar aqui a criticar os trabalhadores não lhes dando o bónus devido seria obviamente muito mal para todos para a indústria para eles próprios e não tinham e pronto isto era o que eu vos queria dizer sobre sobre este assunto eu tinha aqui mais algumas coisas por uma certa ordem mas fui falando e portanto não vale a pena posso vos dizer por exemplo outro dia tropecei num vídeo do Rick acho que o episódio isso é de Cyberpunk e ver ele a lutar com os bugs ele nem sequer cortou ele depois fez um corte e disse malta vou fazer reboot ao jogo e vou continuar ele próprio foi afetado na versão PC e notava-se que o jogo no computador dele ele deve ter um computador topo de gama obviamente e ele o jogo corria-lhe perfeitamente estava a correr bem simplesmente estava a ser afetado por bugs acho que a personagem não parava de olhar para o chão tudo o que ele fizesse a personagem a câmera mudava e era muito muito estranho e portanto o que eu não posso aqui admitir é a estratégia de omitir as versões de consolas ou eliminavam por completo e diziam pai este jogo é exclusivo PC e para o Unlock se vê quando lançarmos as novas gerações de consolas se vamos manter o suporte ou não na PS4 ou Xbox se calhar não vendiam tanto lembra-se que a maior porcentagem foram os jogadores de PC e obviamente se calhar os jogadores de consolas iam ser empurrados para comprar a versão PC porque isto é um é um jogo que é um killer-up portanto é um jogo que vende sistemas se fosse um lançamento no dia 10 de novembro que as consolas tenho a certeza que muitos jogadores iam comprar as novas consolas para jogar o Cyberpunk portanto eles falharam essa janela o que aconteceu aqui foi um caso que eu consigo comparar à Hello Games que lançou o No Man's Sky com grandes promessas não foi uma questão de bugs na altura foi o jogo estar muito aquém daquilo que lhes foi vendido e as comunidades não me perdoam o jogo tem sido trabalhado e lá está mais uma vez não foi vendido o jogo como senderly access foi vendido como jogo final e os fãs queixaram-se bastante o que se passa é que atualmente o jogo está brilhante e toda a gente tem feito elogios ao No Man's Sky que é um jogo totalmente diferente daquilo que ele foi lançado e este Cyberpunk vai por esse caminho houve aqui mentiras e isso é um precedente que não podemos admitir eu não admito que isso aconteça e espero que seja uma vez sem exerção e que se aprenda muito que se tire ilações e mais que a CD Projekt se retrata publicamente perante os seus fãs que é para não perderem a confiança porque meus amigos nesta indústria infelizmente é muito fácil passar de bestial a besta a Bioware Blizzard sabem bem do que é que eu estou a falar portanto malta era isto e depois ainda outra coisa nesta indústria tão hipócrita nós jogadores nós comunidade que criticámos eu não critiquei felizmente porque se um estúdio me disse é que vai adiar o jogo para afinar eu bato palmas eu não tenho pressa de jogar nenhum jogo eu próprio disse que este Cyberpunk na confusão que é este Natal lançamento de consolas é se não foste lançado no dia de lançamento de consolas sai daqui não estorves lança para o ano maneira de falar piada mas eu próprio disse e se não estiver pronto o jogo adi a Microsoft adiou a sua joia da coroa o Halo Infinite lançou uma consola sem nenhum jogo exclusivo que seria o Halo Infinite para vender consolas foi criticada com isso e foi agora anunciado que o jogo não sai pelo menos daqui a um ano portanto no final de 2021 eu bato palmas houve muita gente que criticou isso ao início portanto vejo um Cyberpunk e o Halo Infinite como é que estava se o Halo se tivesse saído por força dos executivos dos acionistas que dissessem este jogo tem que sair porque este é o jogo que vai vender consolas portanto aqui vemos a diferença entre uma atitude de uma Microsoft neste caso o Halo e da CD Projekt com o Cyberpunk portanto esta indústria é um bocado hipócrita é sempre foi e há de continuar a ser mas às vezes pagamos caro essa moeda felizmente no caso da CD Projekt o Cyberpunk começou a ganhar dinheiro no dia 1 portanto os jogos de pré-order deram lucro já vieram dizer que o jogo está pago desde o dia 1 portanto tudo agora é lucro para eles isso é tudo é lucro eu sei disso a CD Projekt vai fazer e vai respeitar os seus fãs vai continuar a trabalhar no jogo para o afinar e é isso é a única garantia que aí se calhar mete a mão no fogo que vai acontecer portanto daqui a 3 meses isto daqui não é assunto ou daqui a 4 ou daqui a 1 ano isso não vai ser assunto mas neste momento é infelizmente é e nós temos que apontar essas coisas portanto malta o vídeo sei que foi longo se conseguiste ver o vídeo do início ao fim muito obrigado e era isto que eu queria dizer até estou cansado destas palavras mas eu tinha que dizer isto tudo a minha review vai ser feita vai ter em conta a minha experiência de como eu estou a jogar agora ao jogo não antes já vai ser diferente um bocadinho mesmo que as pessoas digam ah mas a gente fez a análise pré-patch o que se passa é que a gente tem que dar a visão daquilo que está a jogar e não daquilo que os outros viram ou fizeram e temos que dar uma realidade que muitas vezes eu falo que é quando fazemos reviews antes e somos avisados já falei isto até no podcast somos avisados que no patch 1 há uma série de lista de bugs que estão que vais experienciar tu reviewer mas que o consumidor final não vai ter acesso porque vai ser corrigido antes próprios deles experimentarem o jogo e portanto neste caso também aconteceu alguns bugs não todos foram corrigidos e portanto a minha experiência já vai ser pelo menos que a versão 1.3 ou 1.4 do jogo está um bocado melhor e portanto depois vamos ver como é que começará a minha opinião ok malta obrigado a todos pelo vosso apoio pelo vosso carinho nos últimos tempos o canal tem crescido bastante felizmente as coisas estão a correr bem eu gostava de vos dar mais resposta com mais reviews das novas consolas ainda tenho muitos jogos que vão ser reviews em breve mas eu sou só uma pessoa e isto para mim é um hobby como vocês sabem mas é um hobby que eu levo muito a sério com muito carinho e com muito gosto e tenho a certeza que a CD Projekt também tem muito respeito e carinho pela comunidade simplesmente há coisas acionistas pessoas de cima que não têm essa visão que entravam e é pena que isso aconteça nesta indústria acontece em todo lado obrigado por assistirem deixem um like se gostarem então deste vídeo digam nos comentários o que vocês acharam desta polémica toda se já estão a jogar o jogo o que é que estão a achar se estão ansiosos por jogar ou não digam nos comentários obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL